Boa noite! Nosso segundo dia dessa semana do Empreendedorismo, segundo dia de lives. Ontem tivemos o nosso primeiro dia com o Rafael Brodbeck contando sua trajetória. E hoje no nosso segundo dia vamos receber a Rafa Campos. Então, espero que ao longo desses dias nós vamos tentando aos pouquinhos que todo mundo compreenda o porquê de a gente ter chamado esses perfis e essas profissões tão diferentes. Digamos assim, essas empreitadas que cada um desenvolve. Mas vamos começar logo, porque a Rafa já entrou. Oi, Manu! Oi, Rafa! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vou baixar aqui um pouquinho. Pronto! Coisa boa, Rafa. Estou te recebendo aqui, porque hoje não que os outros não sejam importantes. Óbvio, cada um tem a sua importância, mas eu estava muito ansiosa por essa nossa conversa, porque eu acho que o seu perfil tem tudo a ver com o que a gente fala aqui sempre. Que a gente fala dessa educação financeira, das virtudes, de família. Então, você tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Eu estava bem ansiosa por esse dia. Ai, Manu! Olha, eu vou confessar. Eu estava, assim, bem cansada. Mas eu falei, não, gente. Com a Manu e com o Zé, eu tenho uma dívida eterna, assim. A Manu foi a que me abriu os olhos pra ver que eu estava gostando do meu marido, né? Lá, quando eu nem imaginava ainda que eu ia namorar ele. Então, eu tenho essa dívida eterna com vocês. Eu sempre vou entrar. Sempre que for preciso. Mas é isso. Essa questão da internet, de uns anos pra cá, a gente viu que era muito preconceito que se existia por amizade, né? Pela internet, namoro pela internet. Então, aqui nós temos dois exemplos. Um de amizade e aqui em casa, de casamento, que começou na internet. Exatamente. Não, e eu lembro que até a nossa conversa, quando você me falou, né? Falou, ah, eu acho que esse sentimento aí é ciúme, né? Foi justo internet discada, né? Eu vi ontem o Vitola e o Zé conversando, né? Na live. E eu falei, gente, como eu lembro? Porque eu entrava à noite, esperava, né? A internet, daí, pra poder conversar com vocês. Então, nossa. Realmente, é frutos da internet, né? Muita gente fala mal da internet, mas... Se a gente saber usar, ela só dá coisa boa. É tudo, né? Na realidade, tudo é neutro, né? Depende do encaminhamento que a gente dá às coisas. Mas, enfim. Como temos muitas coisas pra falar hoje, não vamos nos demorar, porque eu sei que você tem muito a contribuir com o público que acompanha a gente aqui. Porque, qual a intenção de te chamar pra essa semana, né? A gente convidou cinco pessoas muito especiais pra falarem de suas experiências de vida profissional e os encaminhamentos que foram, né? Que a vida foi levando e as decisões que cada um tomou. Mas eu queria muito ouvir de você essa sua trajetória, né? Até os dias de hoje. Porque você tem uma história muito bonita, e eu vou dizer lá no meio porquê que eu acho muito bonita, muito importante pra muitas pessoas. Mas vamos começar pelo começo. Eu queria saber, assim, da sua formação, quando você... Eu não sei se estagiou na sua área, as empresas que trabalhou, mas desse período que tem a ver com a sua formação principal, né? Acadêmica. Eu queria saber desse iniciozinho pra gente ir traçando essa colchinha de retalhos. Tá bom. Então, na verdade, eu comecei, Manu, pouca gente sabe, mas eu comecei estudando pedagogia, né? E eu fiz seis meses. Eu tava trabalhando já na escola, né? No Everest. Aqui de Curitiba. Trabalhando em sala de aula, né? Só que eu senti, assim, que eu tinha dificuldade pra educar o filho dos outros. Eu falava, não, tem que eu sou cívico pra educar os meus filhos, né? E aí, com seis meses, eu falei, não, vou deixar a pedagogia. Deixei. E aí, fui trabalhar como... Fui colaborar, né? Fui dar meu ano de voluntária dentro do Reino Cristo, né? E quando eu voltei, que daí sim, eu falei, não, vou fazer faculdade agora, eu pensei assim, e agora, né? O que eu faço? Porque, na verdade, no fundo, no fundo, eu queria fazer jornalismo, desde o tempo do segundo grau, né? Mas... Jornalismo aqui, tanto faculdade particular como pública, era período integral. Então, não dava, porque eu tinha que trabalhar. Não tinha essa opção não trabalhar, né? Então, eu abri mão do jornalismo e perguntei, na época, porque eu queria trabalhar, ajudar, né? O Reino Cristo aqui, em alguma coisa. E me falaram, faça... Eu pensei assim, eu vou fazer administração pra poder ajudar. E aí, me falaram, não, faça contabilidade. Porque todo contador pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. Eu falei, ah, então tá bom, né? Então, eu vou fazer a contabilidade. Sempre me dei muito bem com os números, mas fiquei assim, sabe? Já era terceiro ano da faculdade, arrastando, arrastando, arrastando. Acabei trancando, porque daí veio preparação pro casamento, e eu também não tava, né, muito animada com a faculdade, então tranquei. Aí, depois do casamento, voltei. Quando eu voltei, eu tive a ótima surpresa de encontrar 13 matérias novas. Então, em vez de eu terminar em um ano, eu levei mais dois anos pra terminar a faculdade. Aí, terminei a faculdade, me formei. Nisso, quando eu voltei de colaboração, eu voltei a trabalhar no Everest, né? E aí, só que eu já não fui pra sala de aula. Aí, por lá, eu passei por tudo. Nessa época que eu voltei, eu voltei como recepcionista, depois me chamaram pra ser assistente administrativo. Aí, o administrador foi mandado embora. Aí, me fizeram até proposta, na época de assumir a administração do colégio, mas eu tinha 23, 24 anos, assim. Eu não me sentia capaz, né? Nem madura o suficiente pra assumir a administração de uma escola. E aí, contrataram um outro administrador, eu passei todo o trabalho pra ele, eu que ensinei ele. Tanto que ele brinca até hoje. Ele fala, isso aqui foi a minha única empregada que me ensinou a trabalhar, né? Depois, eu passei a ser assistente de direção, né, da escola. E aí, foi que eu tive uma visão toda, geral, de como funcionava mesmo uma instituição, né? Porque, embora fosse escola, mas era uma rede de escolas, né? Então, e como assistente do lado da diretora, que na época era a Jolly, né? Que algumas pessoas que entraram por aqui, acho que conhecem a Jolly. Ela me ensinou tudo, deixou tudo na minha mão pra poder ajudar ela, né? Então, tomei, assim, uma visão geral da escola. Então, me metia na coordenação, me metia na secretaria, me metia na administração. Então, tinha uma visão geral mesmo da empresa em si. E aí, quando eu me formei, mudou já de diretor, que daí era o Eduardo Mello, que também algumas pessoas conhecem aqui. E aí, tinha me feito proposta pra assumir a administração numa outra escola, que tava começando aqui em Curitiba. E aí, ele falou, não, se você tá disposto a assumir uma administração, assume aqui. Eu gostaria que você assumisse aqui. E eu tinha 28 anos na época. E eu falei assim, nossa, gente, será que eu dou conta, né? Ele falou assim, ó, a diferença do outro lugar é que você não conhece os problemas. Aqui você já conhece, né? Eu falei, tá, vamos assumir, né? Só que assim, a gente pegou o colégio com tudo, né? Então, fizemos, né, cresceu o número de alunos, fizemos todo um planejamento com a escola, né? E aí, foi assim que eu realmente comecei a gostar da contabilidade, mas mais pro lado financeiro, né? Assim, então, fugir da questão de escritório e de contabilidade. Aquilo nunca me atraiu, não gostava, né? Parte de impostos também, tributário, nunca gostei. E aí, fui pro lado financeiro. E aí, nossa, gostei tanto dessa visão, assim, macro da empresa, que daí resolvi fazer, tava em dúvida entre fazer auditoria ou controladoria, e resolvi ir pra controladoria e me encontrei. Amei controladoria, era aquilo mesmo que eu queria da minha vida. Após, assim, eu fiz, foi meio ralado, porque era o sábado o dia inteiro, né? Foi na Federal aqui do Paraná. Era durante um ano inteiro, todos os sábados, o dia inteiro. Depois, mais metade do outro ano pra fazer a monografia, né? monografia sozinha. Na faculdade, eu fiz TCC em grupo. Então, assim, falei, nossa, né? Eu falar um negócio sozinha. Mas, aí fiz de estudar escolar, né? Então, fiz toda a monografia sobre como fazer um planejamento, né? Pra escola, num plano de quatro anos. E aí, me realizei. Achei na controladoria. Então, tava muito feliz trabalhando, sabe? Embora, na questão da vida pessoal, eu não estava feliz, porque os anos iam se passando e eu não descobria porque que eu não conseguia engravidar. E, passado isso, isso foi me inquietando, porque eu realmente era assim, aquela pessoa que gostava muito de trabalhar e gostava do meu trabalho, né? E falei, não, eu vou ter que sair daqui porque senão não vai, né? Vou ter que decidir entre uma coisa ou outra. E aí, resolvi pedir demissão. Fui pra um escritório de controladoria, mesmo que prestava o serviço pra outras empresas. E fui fazer a controladoria de um hospital. Nada a ver. Depois de 13 anos trabalhando em escola, nada a ver ir pra hospital. Aí, busquei um curso no SEBRAE, né? Pra poder aprender... No SEBRAE, não, desculpa. No SENAC. Pra aprender a fazer controladoria hospitalar. Ralei meses ali, estudando e tal. E fui trabalhar no hospital. E foi assim, mudança radical. Cheguei e peguei um hospital que tinha 22 sócios. Eu tinha que enxugar pra 3 sócios. Fazer todo o planejamento diferente. Tinham várias coisas que estavam mudando, terceirizando dentro do hospital. Mas adorava esse tipo de coisa. Adorava, sim. Era meu desafio que realmente me motivava. Só que continuava aquela coisa. Eu não conseguia engravidar. E não conseguia descobrir porque eu não conseguia engravidar, né? Até que eu achei um médico que descobriu o meu problema, né? Que eu tinha uma má formação nas trompas. Precisava corrigir. Aí eu fiz uma cirurgia. E ele falou pra mim assim, ó. Você vai ficar uma semana só de atestado. E, ó, beleza. Planejei todo o meu trabalho pra ficar uma semana passada. Só que, passada a cirurgia, quando eu pego o atestado, eu tava escrito 15 dias. Eu falei, meu, 15 dias não dá pra eu ficar fora. Né? Mas se tem que se recuperar, tem que se recuperar, né? Só que nesses 15 dias, deu problema no servidor lá do escritório. Então, não chegava e-mails pra mim no meu celular. Eu não tinha acesso ao sistema. Então, eu não conseguia nem trabalhar de casa. Nada. E o meu chefe achava que era sacanagem minha, né? Achava que eu que tava querendo meio que tirar férias ali, né? E aí, quando eu voltei, ele se reuniu comigo, sócio, assim, toda a equipe que trabalhava comigo. E falou pra mim assim, ó, eu quero saber se vai ser sempre assim. Ficar pegando atestado e sumindo da empresa. Eu olhei pra ele e eu pensei, na hora me veio muito rápido. Eu fiz uma cirurgia pra corrigir minhas trompas, pra ser mãe, né? Criança, vive, né? Você tem que ir em reunião de escola, vive ficando doente. Eu vou voltar muito. Como é que eu vou falar pra ele aqui que nunca mais vai acontecer isso, né? Não vou mais pegar atestado, isso não vai mais acontecer. E aí, eu falei pra ele, eu falei, olha, você sabe que eu fiz isso pra ser mãe. Fiz tudo isso pra ser mãe. E eu não tenho como dizer pra você que eu nunca mais vou pegar atestado. Então, se você quer uma certeza que isso nunca mais vai acontecer, daqui 30 dias, coloca outra pessoa no meu lugar porque eu vou cumprir aviso prévio a partir de hoje. E aí, ele, na hora, não levou muito a sério, mas eu, no dia seguinte, entreguei minha carta pra ele e comecei a trabalhar como aviso prévio. E aí, no final, já faltando três dias, eu vi que ele não colocava ninguém no meu lugar, não mandava ninguém pra eu passar o trabalho. Eu resolvi fazer um manual, deixar tudo minuciosamente escrito do que eu fazia, mas detalhe, assim, que qualquer leigo poderia olhar ali e fazer o meu trabalho. Deixei tudo escrito e cheguei na mesa dele e falei, olha, se não arrumou ninguém no meu lugar, tá aqui, tudo que eu faço, tá um manual pronto, né, só fazer. E daqui a três dias eu tô indo embora. Ele falou, olha, nunca ninguém cumpriu o aviso prévio desse jeito, trabalhando como você trabalhou. As pessoas sempre iam largando, saía antes mesmo. Então, assim, como forma de retribuição, eu vou fazer um acordo, né, eu vou, assim, você pelo menos tem seguro desemprego quando sair daqui. E como eu não sabia o que ia ser da minha vida, eu pedi demissão, assim, né, sem saber o que ia ser, eu aceitei o seguro desemprego, né. E daí, depois que eu tava em casa, né, isso foi setembro. Aí, conversando com o Vinícius, ele falou assim, ai, Rafa, descansa um pouco, você recupera bem, né, você vem de anos rolando assim, sem parar. E aí, em janeiro, a gente vende, você procura outro emprego, faz concurso, sei lá, a gente vê o que faz. E, além disso, eu tinha feito a cirurgia e já passava dois meses, eu não engravidava. Então, a gente também conversou sobre isso, falou assim, bom, vamos relaxar, tirar isso da cabeça agora. Eu vi como é que funcionava o processo de adoção, eu falei, bom, em janeiro, a gente começa a entrar com os papéis, fazer curso lá, que tem que fazer, acompanhamento, tal, né. Então, tá bom, então, ficou assim. Dali um mês, eu descobri que eu tava grávida, né, do Álvaro. Quando eu menos esperava, né. E aí, eu falei, bom, agora mudou tudo, né. E, o começo me batiu um monte, porque assim, por mais que fiquei seis anos desejando ter filho, né, primeiro filho sabe como é que é, a gente erra tudo, bate aquele desespero, fala, meu Deus, eu não quero mais ter filho, eu não sirvo nem pra ser mãe. Em casa era um desastre total, porque assim, eu realmente era uma excelente profissional, e dentro de casa, eu era uma péssima dona de casa, eu não, nunca servi pra isso, assim, né. E eu falei, meu Deus, e agora, tudo novo, como é que eu vou fazer, né. E aí, eu pensei assim, não, eu vou continuar procurando emprego, né, normal, vamos seguir os planos, né, colocar a criança em creche, e tal. E daí, quando ele tinha, seis meses, era pra eu ir trabalhar numa outra escola, voltar a trabalhar numa outra escola. E aí, eu pensando assim, ah, não vou nem aprender a fazer papinha, porque, né, na escola tem essas coisas, assim, então, ai, vou, né, ficar aliviada de aprender a cozinhar também, né, vida que segue, vai dar tudo certo. Então, tudo certo, tudo certo, nos documentos lá na escola, carteira de trabalho, tudo lá. No dia que era pra eu começar, a diretora da escola me fala assim, ai, porque deu problema na parte financeira, tive que fazer um empréstimo no BNDES, assim, não sei o que, tô super, não vou conseguir pagar o salário que eu te prometi, tá aqui seus documentos de volta. Eu assim, né, meu Deus, vou voltar pra casa e fazer o que agora, né? Eu lembro até hoje que eu cheguei pro pediatra e falei pra ele assim, como é que faz papinha, porque eu nunca fiz papinha. Ai, o pediatra me deu uma lista de todos os legumes, me explicou direitinho como é que eu fazia, então imagina, o pediatra me ensinando, né? E tá, fui pra casa, vou tentar, mas continuei procurando emprego, e assim, currículo, tudo, em infojobs, tudo, 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 porque eu falava, não vou dar certo em casa. daí quando ele tinha um ano, me chamaram numa outra escola também, pra trabalhar como coordenadora de RH, fui super empolgada, né? Falei, ai, finalmente, vou estar no que eu sei fazer, meu filho vai estar bem cuidado, ainda aprendendo coisinhas, né? Porque ele vai estar na escola, tal, beleza. Fui. Meu Deus, esse menino chorou cinco dias, assim, porque eu colocava ele chorando, eu buscava ele chorando, ele ficava a tarde inteira chorando, e aquilo, assim, me formigando por dentro, pensando assim, foi pra isso que eu me tornei mãe? Foi pra isso que eu fiquei seis anos batalhando pra ser mãe? Foi por isso que eu passei por uma cirurgia? Foi, sabe? Aquilo, assim, me consumindo. E eu chegava no trabalho, e eu, num primeiro momento, quando, assim, o meu antigo chefe falava assim, ó, você tem essa pilha de pastas aqui pra organizar, esses documentos pra ver esse processo trabalhista, isso daqui, meu olho brilhava, assim, porque eu falava, ai, adoro fazer isso, né? Adoro mexer com isso. E eu começava, e aí, eu falava, não, vou ligar pra escola pra ver como é que ele tá. Daí eu ligava, eu ouvia os berros dele, assim, sabe? E o meu pai do céu, eu não vou conseguir, não vou dar conta disso. E aí, numa sexta-feira, voltando embora, peguei um trânsito, um trânsito, e eu tava presa no congestionamento, em cima de um viaduto, e esse menino berrava no carro, berrava, berrava, e eu não conseguia nem abrir o carro pra tirar ele um pouco, porque eu tava em cima de um viaduto, eu não tinha o que fazer. E aquilo foi me subir no estresse, era dia da diarista vir, e eu cheguei em casa, ela não tinha vindo, e não tinha me avisado. Então, assim, a casa virada, eu tinha ainda que fazer papinha pra ele, eu não sabia o que eu fazia primeiro, se eu dava banho, se eu fazia comida, a casa toda virada, eu desesperada, eu passei tão mal aquela noite, tão mal, que no sábado de manhã eu fui parar no hospital. E aí, cheguei no hospital, meu pai, que assim, às vezes dá uns conselhos bem nada a ver, ele chegou, olhou pra mim e falou assim, Rafaela, larga isso, não precisa disso não, você batalhou tanto pra ser mãe, vai cuidar do seu filho. Eu falei, é, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu vou largar isso. Aí fui, pedi demissão, na segunda-feira. E aí, meu chefe, nossa, era o chefe, ele era muito legal, muito gente boa, pai de cinco filhos também, assim, uma pessoa maravilhosa. Eu fui assim, com dor no coração, pedi demissão, porque eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô largando tudo isso, né? Largando o que eu sei fazer, largando o chefe bom, largando o salário, porque assim, no final do mês, o que eu vou fazer sem esse salário, né? Assim, não sabia o que fazer. Só cheguei pra ele e falei assim, olha, eu não consigo ser mãe profissional ao mesmo tempo, eu vou ter que, eu vou ter que me dedicar a ser mãe, porque profissional eu posso voltar a qualquer tempo, ser mãe não, eu só posso agora. E ele falou, super te entendo, vai em paz, vai tranquila, que aqui a gente se vira, né? E fui. Mas foi começar do zero, Manu. Eu até hoje, assim, lembro disso, que parecia que eu tava entrando numa selva, sabe? Assim, com um facão na mão e pensando por onde que eu começo, né? Onde que eu começo a me organizar o meu horário, né? Porque assim, a minha profissão era muito óbvia, eu chegava, sentava, ligava o computador, eu sabia o que fazer, né? Era assim, tava tudo na minha cabeça, o que fazer até as cinco e meia da tarde. Aqui eu não sabia o que fazer primeiro, a criança berrava, eu falava, vou atender a criança, mas ela tá com fome, tem que fazer comida, e a casa, tem que lavar a roupa, né? Então assim, tava totalmente, então, foi tudo começar do zero, foi engatinhar mesmo, aprender, porque eu achava que fritar ovo, fazer arroz, enfiar a roupa na máquina de lavar, beleza, eu era a melhor dona de casa do mundo, né? Então foi todo começar do zero. E tá, comecei. Então essa trajetória mesmo, faz seis anos que eu comecei, né? Até que um dia, assim, eu achei, eu já tinha a Maria Elisa, né, minha segunda, eu me dei conta que eu realmente tava entrando em depressão, porque eu falava assim, eu não sirvo pra isso, eu quero estar aqui dentro, mas eu não sirvo pra isso. Além de tudo isso, a gente não tinha se planejado financeiramente, né, pra minha saída. A gente tinha uma reserva, mas foi vivendo, principalmente eu, assim, fui vivendo como se eu tivesse meu salário, né? Não, não mudamos, não planejamos, não mudamos nosso estilo de vida, ainda mais foi chegando mais filhos, e eu mantendo o mesmo estilo de vida que eu tinha. Então foi assim, o caos, né? E aí foi que eu fui vendo, eu falei, meu Deus, onde que eu fui meter? Né? Eu sei que eu tenho que estar aqui dentro, isso eu sei, é uma certeza que eu tenho, mas olha a bagunça que tá na minha vida, eu não tô conseguindo ordenar isso. E aí, foi que eu pensei assim, não, eu escutei a música do Padre André Luna, né, que fala essa frase que eu falo lá no meu perfil, quem ama não perde tempo, eu falei, bom, uma verdade eu tenho, eu sei que eu tenho que estar aqui, e é por amor, então eu não posso perder mais tempo, já perdi muito tempo na minha vida, eu não posso mais perder tempo. Mas por onde começar? E aí foi que Deus me iluminou, eu falei assim, ué, você não ama controladoria? Aplica uma controladoria doméstica, né? E eu falei, caraca, é mesmo, né? Peguei assim os livros, peguei todo o planejamento, como se eu estivesse pensando em uma empresa, e pensei aqui dentro de casa, e aí consegui, aí foi, a coisa começou a sair, comecei a me organizar, me localizar, e ser muito mais produtivo aqui em casa. Tanto que daí o Vinícius dizia assim pra mim, você é uma profissional do lar, porque realmente, eu apliquei toda a minha experiência profissional aqui dentro de casa, né? Aí a coisa foi. Mas tinha o lado financeiro, né? Como é que ela faz com o lado financeiro? Depois a gente tentou de tudo, Manu, você imagina, de tudo, de tudo assim, já teve vezes do Vinícius enfiar mel e salame no porta-mala do carro, e a gente saiu pra vender, na rua, batendo, assim, nas casas, vendendo, a gente ia buscar em outra cidade, mel, salame, essas coisas. Eu resolvi vender sapatilha, porque eu pensava assim, ah, eu adoro sapatilha, então eu vou ser uma boa vendedora de sapatilha, porque é uma coisa que eu gosto. Não deu certo também, porque eu não sabia comprar numeração, eu comprava tudo pra mim. Aí as pessoas chegavam, falavam assim, não, mas eu calço 37, e eu como uma mulher calça 37, 39? Não pode. Eu espantava a freguesia, né? Pegava uns sapatos assim, lindos, eu falava, é lindo. Não, não é lindo, só combina com uma roupa. Mas, né, então, não dava certo. Aí fui, falei, então eu vou vender roupa, né, roupa vai dar mais certo, né? Porque também podia trocar, era mais fácil, tal. Fui, investi quase 2 mil reais em roupa. Tipo, a gente não tinha dinheiro, entendeu? E eu fui lá e taquei 2 mil reais em roupa. Voltei, meu Deus, não vendia nada, porque as peças eram muito caras. E daí o meu lucro era muito pequeno. E eu falava, meu pai do céu, o que eu vou fazer, né? Aquela mala de roupa aqui dentro de casa, assim, me desanimava, a mala ficava lá, começava a dar aranha dentro da mala, e eu não conseguia vender. E tá. Então, de repente, eu tinha um resto de sapatilha, eu tinha resto de roupa. O que mais? Aí tentei fazer sublimação. Fui lá, uma amiga minha estava se mudando de Curitiba, e vendendo a máquina de sublimação dela. Aí eu falei, ah, isso é legal, eu sei trabalhar com arte, né? Fazer a arte e tal, vai dar super certo. Aí peguei encomenda de camiseta, encomenda de um monte de coisa pra fazer, só que nisso eu já estava na terceira filha, né? E assim, a sublimação realmente, ela tem uma fase que ela é rápida, depois que a máquina esquentou, depois que a arte deu super certo, você testou milhões de vezes, deu super certo. é rápido de fazer, eu peguei 60 camisetas e fiz em meia hora, mas o que eu não calculava bem o tempo era de teste, não calculava bem o custo de material de teste, e aí com isso eu estava tendo prejuízo, né? Então, às vezes, o pessoal assim, não, em meia hora eu vou fazer essa encomenda, mas não, tinha questão do teste. E aí eu atrasava pra entregar, porque não dava certo, né? Entre dar mamar, dar banho, não sei o que, e daí fazer essas coisas à noite, não dava certo. Falei, não, não dá certo, não vale a pena. O retorno, pelo tempo, não tá valendo a pena. Larguei a sublimação. Aí depois falei assim, ah, minha mãe comprou uma máquina bordadeira, essas eletrônicas, né? Ah, vou bordar, fazer bordado eletrônico, né? Ah, colocar nome em uniforme de criança, dá super certo, né? Vou ganhar dinheiro com isso. Né? Era cinco reais. Acho que se teve mês que eu fiz duzentos reais, foi muito, assim, né? Então, e daí o tempo, porque daí as pessoas falavam assim, ah, se eu te der o desenho, você faz a arte? Faço, faço. Só que daí assim, eu não sabia muito bem programar a máquina, então eu levava assim, um desenho, dois mil pontos, assim, e dois mil pontos era mega demorado. Então, pra fazer uma camiseta, ou fazer uma eco bag, que eu inventei pro dia dos professores fazer eco bag, uma eco bag levava, nossa, duas horas pra fazer, sabe? E às vezes era treze eco bags. É, não dava, não dava. Foram as pessoas que davam calote, porque na época não tinha maquininha de cartão, né? Não tinha, enfim. Sei que eu tentei de tudo, mas nada dava, nada dava. Já tava desistindo, né? Já tava abandonando. E aí, o Vini foi lá e comprou pra mim um curso, né? Do Ícaro de Carvalho lá, o Transformando Palavras em Dinheiro. Mas nessa fase, eu já tinha, assim, feito até propósito de nem entrar mais em redes sociais, porque me perdi há muito tempo. Falei, eu vou me concentrar totalmente no homeschooling das crianças, né? Eu quero estudar, não vou mexer com isso. e aí fui, aí ele me deu isso em abril, abril de 2019. E a gente foi viajar, quando eu voltei, eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso. Fui fazer. E eu tinha um blog na época, né? Um blog dentro de um jornal grande aqui, da Gazeta do Povo. E eu falava assim, nossa, posso ganhar dinheiro com esse negócio? Tô comendo mosca aqui, né? É só eu produzir, porque eu fazia, assim, um texto a cada dois meses, assim. Nossa, eu vou fazer? Aí comecei a me dar conta que não era tanto o blog em si, porque o blog dentro do jornal, eu tinha que conseguir patrocínio, e eu tinha que dividir o patrocínio com o jornal. E eu falei assim, não, eu vou fazer um negócio meu próprio. Daí entrei no Instagram, com perfil profissional, e comecei, né? Comecei, comecei, comecei. Eu tinha, acho que, 300 seguidores, eu dali lá fazendo live pra sete pessoas, né? Pra três pessoas, e fui, fui indo. Aí morria de vergonha de falar de frente pra câmera, chamava outras amigas, mais assim, né? Que já tinham mais experiência, tal, pra me ajudar. Fui indo, fui indo, fui indo. E aí, de repente, eu pensei assim, por que não fazer um curso? Né? Por que não? Tudo que eu venho falando aqui, consolidar a informação num curso, porque eu não preciso ficar repetindo, né? Quem quiser a informação, compra, e tem o acesso pra sempre. Só que eu, né? Como boa, melancólica, assim, que adora, né? Abraçar o mundo com as pernas, né? Quero ajudar todo mundo. Comecei, não, vou fazer aula ao vivo, vou fazer curso, vou fazer grupo de partilha, né? E quando eu vi, começou a demandar muito tempo. Mas eu comecei a ver realmente que a minha experiência de todos esses anos consolidadas num curso, de fato, ajudava as pessoas. Eu mesma não botava fé em mim quando eu lancei a primeira turma. Porque eu pensei assim, não, eu só vou consolidar as informações e deixar disponível pra quem quiser, quando quiser. Só que depois eu fui gostando, né? Eu fui pegando o gosto, porque eu fui vendo que eu tava ajudando de fato as pessoas. E aí aquilo, mano, foi assim um abrir os olhos. Porque eu falei, gente, eu posso ajudar, né? As pessoas. Elas me ajudam também, pagando pelo meu serviço. E eu tô aprendendo. E eu adoro esse negócio de comunicação e mexer com informática e tal, né? E eu falei, nossa, achei que eu procurei todo esse tempo, né? Aí só que o que veio foi aprender a consolidar, a consolidar não, a conciliar bem o tempo aqui em casa. Entre o serviço doméstico, entre o homeschooling, entre gravidez, né? Porque nessa ideia eu também engravidei de novo. Então, tudo isso, assim, que pra nós, como dona de casa, é um jogo de cintura, né? Porque você vai ver os experts falando sobre marketing digital, falando, não, você tem que varar a noite trabalhando, né? Você tem que dedicar não sei quantas horas. Mas a gente não dá, né? Como que uma mãe amamentando vai varar a madrugada trabalhando, não dá, né? E ainda mais... A madrugada fazendo outra coisa, né? Amamentando. Amamentando, né? E a gente também... É, não, e eu acho, assim, também, que a gente que optou por fazer homeschooling também, você precisa estar muito bem, porque exige também uma grande demanda de paciência, né? Ainda mais quando é mais de um filho, porque são formas diferentes de aprender, são formas diferentes de captar informação, né? São métodos diferentes às vezes pro filho é diferente, então... Você tem que estar... Isso te exige muito, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente que opta por essa forma de educação pros filhos, é mais exigente ainda, porque a gente não tem uma casa bem estruturada, a gente não tem eletrodomésticos que nos facilitem a vida, né? É diferente de uma americana, né? Que, por exemplo, elas comem lá o enlatado, a gente aqui vai cozinhar feijão, entendeu? Então, assim, a gente demanda muito mais tempo. E aí, quando você resolve empreender digitalmente, é que nem também uma barraquinha de cachorro quente. O dia que você não abre, o dia que você não vai, você perde clientela, você tem que estar sempre produzindo informação, né? Produzindo conteúdo. Então, foi um rebolar aí pra conseguir ajustar. Mas isso faz um ano e meio, né? É um ano e meio que tem o perfil. Nessa, o curso, agora, inclusive, estão com as inscrições abertas pra sexta turma. Então, já são mais de 160 mulheres que passaram pelo curso, né? E dessas mulheres, outras já estão empreendendo de diversas formas, né? Eu tenho aluna que se deu super bem com a sublimação de caneca, tá trabalhando com isso, conseguiu sair do emprego e repor a questão da renda em casa só trabalhando com isso. Tem aluna que veio pro meio digital também. Tem outras que estão prestando serviço online, não fizeram curso, mas prestam serviço. Então, é legal, porque você vai vendo, assim, que pra nós mulheres, o meio digital, ele é muito flexível. O difícil é que ele exige uma disciplina e esse ordenamento, né? Entre as nossas responsabilidades. porque ainda mais, eu vejo pelo menos que mais as mulheres tendem a perder muito, né? Com o tempo com a internet ou se distraindo com coisas, né? Que não são assim. Ah, Polly, dizendo que se inscreveu. Polly, eu vi, eu não acreditei. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas, é isso, né? Exige um pouco mais da gente. Mas, eu acho, Manu, que assim, hoje, trabalhar pela internet é a ferramenta, assim, dos nossos tempos, sabe? Se houve momentos na história em que a mulher teve que ajudar na renda de casa, trabalhando com artesanato, com costura, com... Ai, não sei, sabe? Coisas assim que são... As nossas avós faziam com muita facilidade. Foi ótimo. Mas, pra nós, né? A era digital, assim, foi... Eu vejo realmente como uma graça de Deus pra gente poder fazer... Trabalhar em casa, né? Poder, assim, conciliar a nossa vida de esposa, de mãe, né? Educando ou não educando os filhos em casa, né? Educando ou não, ensinando, né? Porque educar é função de todo mundo. Mas, ensinando ou não os filhos em casa é a melhor forma, né? Da gente poder aproveitar. Só que exige, né? Porque tem gente que olha, assim, e fala assim, Ai, que ótimo! Achei a galinha dos ovos de ouro. Vou fazer agora isso. Porque é fácil, né? Vejo as mulheres ali todas maquiadas, bonitas na câmera, né? Mas não é ralado. É, eu só que eu não quero me interromper, por isso que eu tô deixando falar. Na verdade, eu nem deixei você falar, né, Manu? Não, porque você foi e eu fui ouvindo. Contei 20 anos de história aqui sem deixar você falar. Porque eu até botei numa sequência pra ir, né? A gente levando a nossa conversa, mas você foi perfeitamente na sequência que eu anotei aqui. Eu não quis nem lhe interromper. Mas, assim, eu só queria fazer alguns comentários. porque você vê, assim, a sua história de vida eu já conhecia, mas com os detalhes, assim, contados com mais tempo, né? As crianças já dormindo, ninguém nos interrompendo, é outra história. Nem com mais gente nos ouvindo e se inspirando também, melhor ainda. Mas eu me lembro bem que quando a gente foi na sua casa em 2013, né? Você tava bem nesse processo que você contou no início, da cirurgia, que você até comentou, ah, se eu não engravidar logo, pode ser que eu tenha, eu acho que se eu tenho que me operar de novo, alguma coisa assim. Eu me lembro, assim, duas coisas que eu me lembro dessa visita. Três, na realidade. Uma, da vergonha que eu passei e desvolta e feia de xixi no seu sofá. Eu não vou esquecer, não. Mas, tirando essa parte... Eu não me lembro que eu me pedi, senhor. Não, desprodando e matando de vergonha. Mas, enfim, as duas coisas importantes que eu me lembro muito dessa visita, uma é que você sempre foi muito organizada nessa questão das contas, porque você falava que tudo você já sabia, diferentemente de muitos exemplos que a gente... até pessoas que nos procuram no direct, que falam do descontrole das contas, da dificuldade e tudo mais, você sempre foi muito organizada e sempre dizia assim, ah, eu não tenho surpresa na fatura de cartão. Eu já sei o que vai vir, o que é isso, o que é aquilo. E isso eu nunca esqueci. E a outra coisa que eu me lembro bem era que o seu olhar naquela época era um olhar meio triste. Por toda essa vivência que você estava passando por esses momentos, por ter saído do emprego e a coragem que você teve de pedir demissão duas vezes, porque eu sabia de uma vez, duas eu não sabia, eu fiquei sabendo longe. E isso era uma das coisas que eu queria comentar, porque quando uma pessoa passa por processos de tentar empreender, de tentar várias coisas, normalmente, digamos assim, o caminho habitual que a gente conhece é quando uma pessoa foi demitida e está procurando uma alternativa, mas é ela própria tomar a iniciativa e duas vezes como você fez, só mulheres de muita coragem, muita fibra, como a gente diz lá no Nordeste, que conseguem fazer isso. E assim, comparando o teu olhar naquela época com o olhar de hoje, é outra coisa, realizada por tudo isso que você passou e hoje, nesse seu momento, com quatro filhos, que você sempre sonhou em ter muitos filhos, eu fico muito feliz de ter participado ao longo desses anos, mesmo à distância, mas de ver, assim, que é bem isso que você está falando, que se há um momento em que a mulher que sempre tem uma carga, né, dentro de casa, maior, se a pessoa quer ajudar nas contas de casa, um momento, principalmente a gente, dentro desse período de peste chinesa, né, está todo mundo preso em casa e tudo mais. Para mim também, que ainda estou no mercado de trabalho, mas Deus me abençoou com o teletrabalho para eu poder estar em casa como se estivesse empreendendo de casa, mas estou trabalhando em casa, então o meu olhar também, hoje eu tinha uma gastrite pelas crianças estarem na escola e eu nem pensava nesse período que eles estavam lá, já para a minha gastrite não aumentar, mas o coração de mãe desse tamanho, né, pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu tenho que deixá-los aqui porque eu não tenho outra alternativa, mas Deus me abençoou que eu pudesse agora estar com as redes da situação, mas você foi uma das responsáveis por esse início do filme Schooling e já fiz muita propaganda da sua planilha de organização de tempo aqui mesmo em Pelotas, né, tem uma amiga que eu acho que ela está na live assistindo e quando eu falei para ela, olha a minha organização de tempo aqui, aí ela me manda essa planilha, porque a planilha é da Rafa. Então, assim, ontem eu lembro que o Jorge comentou na live do Rafael é que a gente que a gente não tem noção do que as nossas ações na internet e as consequências das nossas ações. Então, assim, pode ser que você, eu não tinha lhe contado isso ainda, mas o quanto você tem ajudado nessa organização de horário dentro de casa, porque muitas vezes a gente tem a certeza de onde é o nosso lugar, mas como a gente foi criado para estar no mundo, para casar primeiro com o trabalho, para, né, agradar o chefe e o marido é o último, esse processo da gente retornar ao lar, esse trabalho maravilhoso que você faz, né, com as mulheres de conscientização para que a gente aprenda depois de velho, né, onde é que é o nosso lugar, isso aí não tem preço, você, assim, tá, o seu lugarzinho no céu tá reservado porque você não tem noção do bem que você faz para tantas pessoas e você vê, assim, anos e anos de batalha, de tentativas, olha aí, Lise aí, agradecendo, anos e anos de batalha, de tentar mesmo, né, lutar, é uma violência contra o que a gente já estava estimado, né, ah, eu não gosto de colinhar, eu não gosto de limpar, não gosto daquilo, mas, assim, tem coisa que a gente tem que fazer sem gostar porque é por amor daqueles que a gente colocou no mundo pelo nosso marido que ninguém nos obrigou a casar, ninguém nos obrigou a ter filho e por que que a gente vai terceirizar isso se a gente tem, graças a Deus, saúde, dois braços, duas pernas, capacidade, né, por que que a gente vai terceirizar isso? Então, quando eu te vejo, assim, falando com toda desenvoltura da tua experiência que é tão rica, eu fico tão feliz de ver, assim, que aquele olhar triste não existe mais, pode existir do cansaço, né, olheira, cansaço, chuva que vai acabar a luz, seja lá o que for, tem 500 problemas, mas faz parte da nossa caminhada aqui, né, e a gente vivencia isso todos os dias, mata o leão todo dia, e aquela frase, eu vi uma frase, acho que na outra semana, que não me lembro agora qual foi o canal, que dizia assim, as pessoas querem que a gente trabalhe como se não tivesse filhos, e tivesse filhos como se não trabalhasse, aí a realidade, a gente não vai conseguir estar 100% nas duas coisas, a gente vai escolher quais são as batalhas que a gente vai enfrentar, né, se é deixar a casa mais ou menos para dar atenção aos filhos, vai ser, se é dar atenção ao trabalho e deixar a casa por último, também vai ser, né, mas eu assim, eu ouviria você mais o restante da noite toda, mas não vou continuar ouvindo, porque eu queria muito que você dissesse a gente assim, para quem está nessa batalha, né, que você vivenciou há tão pouco tempo, o que é que você poderia dizer para essas pessoas, né, algumas dicas, coisas que sirvam de exemplo para diminuir o sofrimento de outras, né, porque eu acho que a gente está no mundo também para isso, assim, dar conselhos e cada um abraça o que lhe convém, né, o que cabe para cada um, o que é que tu diria para essas pessoas? Eu acho, Manu, que assim, a primeira coisa a gente tem que reordenar, sabe, porque nós mulheres a gente foi colocado numa caixinha, sabe, assim, igual aqueles burrinhos com aquela tapa, assim, trabalhe, estude, estude, trabalhe, trabalhe, estude, estude, trabalhe. Se sobrar tempo, você casa. Se sobrar mais um pouquinho de tempo, você vai lá e tem filho. Do contrário, trabalhe, estude, trabalhe, estude, trabalhe, estude, né, a gente tem que tirar essas tapas, né, do nosso olhar e reordenar, não. Em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o meu marido, né, se a minha vocação é o matrimônio, é o meu marido, em terceiro lugar, os meus filhos, e em quarto lugar, todos os demais, né, todos os demais, meus pais, meus sogros, meus cunhados, meu trabalho, tudo demais, né, primeiro reordenar isso, porque quando a gente ordena isso dentro de nós, todas as nossas ações ganham sentido, né, por que que eu trabalho? Pra quem que eu tô trabalhando? Né, ah, é porque eu preciso ter esse reconhecimento profissional, porque eu tenho que ter essa satisfação profissional, tá, mas pra quê? E daí? Né, e se amanhã você sofre um acidente e não pode mais exercer essa profissão? Você vai fazer o quê? Morreu daí? Né, então pra que eu faço as coisas? Né, essa é a pergunta, por que eu faço as coisas? Ah, por amor a Deus, né, pelo meu marido, pelos meus filhos, né, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente se dá conta que a carreira profissional, ela cai lá pra baixo. Por quê? Não é porque eu não queira me satisfazer, porque eu não precise me realizar ou porque minha profissão não é importante, não é isso. Mas, é, você vai entendendo que às vezes você fala assim, ah, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Mas só tem essa forma de ganhar dinheiro? Será que o seu trabalho não tá roubando o seu tempo com a sua família? Né, se a sua família, se a sua ordem, né, é Deus, meu marido, meus filhos, não tá roubando o tempo deles? O que eu tenho entregado pro meu marido, pros meus filhos? O melhor de mim ou o resto de mim? Né, essa era uma pergunta que eu me fazia muito. Porque quando eu chegava do trabalho, eu chegava assim, acabada. Acabada, era a casca da Rafa só, sabe? E era esse resto de Rafa que eu entregava pro meu marido, né? E eu pensava assim, será que é justo? Né, pensa, você se arruma pra ir trabalhar. A roupa tá limpinha, você tá cheirosa, você tá maquiada, não sei o quê. Aí você chega em casa, toada, já nem tem mais maquiagem, né, você tem um resto de rímel lá, seu malemá às vezes até borrado, né, o cabelo já tá aquelas coisas, a paciência já foi pro beleléu, você às vezes não tem vontade de falar mais nada, ou se fala, você só fala problema, né, então, o que você entrega dentro de casa? Agora, a minha profissão, ela realmente me faz ser melhor, né, a minha profissão faz com que eu seja uma melhor mãe, que eu seja uma melhor esposa, né, que eu seja melhor dentro de casa, e ainda me ajuda profissionalmente, financeiramente, né, então, quando a gente ordena isso, a gente ordena bem onde que eu tenho que estar, né, e, em segundo lugar, é isso, né, a gente procurar, tirar essa coisa da cabeça que foi colocada, ah, porque mulher é empregada dentro de casa, porque, ah, é o terceiro turno, né, eu não gosto disso, quando falar, ah, é o terceiro turno, a gente não é o terceiro turno, eu tô fazendo as coisas por amor, sabe, é por amor, e quando a gente faz por amor, a gente, é que parece muito bonito, assim, muito poético, tá falando isso, mas quando a gente faz por amor, a gente sabe pra quem a gente está fazendo, né, eu gosto muito de um termo que eu aprendi com o doutor Ítalo Marcilli, que ele fala da Assembleia de Vozes, eu acho que não é dele, deve ser dele, mas eu, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu aprendi com ele, e pra mim aquilo foi ótimo, porque eu me dei conta que toda a minha relação com o serviço doméstico, vinha de quem fazia parte da minha Assembleia de Vozes, e a Assembleia de Vozes pra mim, era a minha família, era a minha mãe, era a minha avó, eu sempre pensava assim, o que minha mãe, o que a minha sogra vai pensar se entrar aqui em casa, e ver a casa desse jeito, e gente, assim, eu tenho, sou eu, e os meus filhos, então assim, sou eu que sei como que tem que estar a minha casa, até ontem minha mãe veio aqui, e ela tava falando de uma tia minha, e a minha tia que tem seis filhos, ela teve oito, então já perdeu dois, mas assim, ela falou, mesmo quando ela tinha todas as crianças pequenas em casa, e a casa dela era um brinco, cheia de toalhinha, e não sei o que, e nananá, e nananá, se fosse em outros tempos, eu tava assim, me remoendo, falando, ai, eu sou um desastre, eu sou uma porcaria dentro de casa mesmo, olha a minha casa como é que tá, tá com parede riscada, e hoje eu olho com pais e penso assim, não, minha tia deu a formação que ela quis, pros filhos dela, e ela vai responder a Deus, por isso, agora, eu sei o que Deus me pede, e eu sei o que eu tenho pra entregar, então, minha casa pode não estar com toalhinhas agora, no momento, nem com bibelose, não sei o que, mas ela está minimamente em ordem, de acordo com o que a minha família precisa, eu sei quais são as minhas prioridades aqui dentro de casa, eu sei que talvez eu não sou a figura de dona de casa, de antigamente, perfeita, né, com a casa de showroom, assim, né, mas eu também não sou a dona de casa, com a camiseta de vereador, baranga, né, que tá assim, com a casa brilhando, e berrando com as crianças, não suje isso de novo, as vezes a gente cobra pouco deles, porque a gente quer que eles aprendam da valor ao serviço, a limpeza, a ordem, mas assim, eu não sou essa mãe baranguena, também, né, então, quem que eu sou, sou o meio termo, ou como gostam de falar, o equilíbrio, não, não sou o equilíbrio, eu sou a Rafa Campos, eu sou a Rafa do meu lar, né, eu sou aquilo que eu deveria ser aqui dentro da minha casa, e eu acho que, e é isso mesmo que eu quero que as mulheres entendam, que elas precisam ser, aquilo que elas precisam ser dentro do lar delas, né, elas não têm que ser a mãe, é, ah, igual a fulana de tal, lá no Instagram, que tem mais de quase 200 mil seguidores, e não sei o que, porque tem curso de não sei quanto, não, ela tem que ser a melhor mãe para os filhos dela, para os filhos dela precisam, ela tem que ser a esposa que o marido dela quer, porque não adianta ela olhar lá, a mulher bonitona do Instagram, que tá com o cabelo assim, assim, assado, e o marido dela nem gosta de mulher assim, né, então, é, a gente tem que ser aquilo que a gente precisa ser para a nossa família, e quando que a gente vai encontrar isso? Quando a gente ter bem ordenado, e saber para quem a gente faz as coisas, né, por isso que eu falei dessa ser mulher de vozes, às vezes a gente tá vivendo por causa da vizinha, cuidando da casa por causa da vizinha entrar aqui, se a minha sogra entrar aqui, né, dane-se, dane-se elas, né, a gente tem que saber, quando a gente sabe pelo que a gente quer, a gente foca e se torna muito mais produtiva, né? E é uma questão muito de organização, né, hoje, hoje e sempre a gente conversa aqui em casa, que agora também não vou lembrar quem enfatiza muito isso, ah, lembrei, o Caio Peroso, né, porque eu faço o curso, e ele falava muito assim, que as pessoas, é no módulo da preguiça, a preguiça de estudar para encontrar a sua vocação, e ele diz assim, existem muitas pessoas que se dizem ocupadas, mas na realidade elas querem parecer ocupadas, para que os outros achem que elas são importantes, então assim, o dia de todo mundo tem 24 horas, por que é que algumas pessoas conseguem fazer mais, e outras não conseguem fazer? Será que tá dormindo demais? Será que tá perdendo muito tempo nas redes sociais? Será que tá pensando na morte da bezerra? Eu não sei, cada um que sabe a sua realidade, eu só sei que, se a pessoa ser organizada, dá tempo para fazer tudo, pode ser que a casa não fique um showroom, que acho que ninguém quer ter uma casa de showroom, porque eu imagino que lá no juízo particular, Deus não vai vir com a lista e dizer assim, Manoela, a próxima casa não tinha toalhinhas, menos o pote, não, ele vai perguntar, você cuidou dos seus filhos, você cuidou do seu marido, é o que eu imagino, né, então assim, o tempo é igual para todo mundo, é uma questão de organizar, priorizar, então eu acredito muito que essa questão do empreender, para quem quer, ou para quem precisa, faça primeiro nessa organização, faça no que você está falando, de priorizar a quem, para quem que eu faço as coisas, se você coloca na ordem da importância, você vai pegar o tempo, todo mundo tem igual, 24 horas por dia, vai priorizar os seus, e com o tempo, você vai espremer o tempo, seja dormindo menos, seja correndo para fazer as coisas, para poder fazer um empreendimento, seja ali, ou na internet, ou fora dele, mas eu acredito assim, que quem quer, consegue, porque a gente vê muitos exemplos, você é um desses exemplos, de quem se organiza, quem consegue fazer, e faz bem feito, faz como Deus quer, não vou dizer perfeito, faz bem feito, como sua família precisa, então, você está dizendo, feita melhor que perfeita, mas assim, eu acho que já está pertinho, de encerrar o nosso horário, eu só queria, além de agradecer, obviamente, mas, de falar duas coisas, uma, é que depois da live, do Rafael, do José, que Zé falou de um livro, né, a startup de 100 dólares, a gente colocou no link da Bill, começou a colocar algumas indicações de livros, que a gente vai falando, para quem tiver interesse, a gente não precisa ficar fazendo stories, está lá. Hoje também, visto que fizemos essa super live, com a super Rafa, a gente também disponibilizou, também no link da Bill, estas planilhas salvadoras, para quem quiser acessar, estão lá as planilhas, a planilha de, as agendas, né, flashcards, e organização de lavanderia, para ajudar, quem quer empreender, quem não quer empreender, mas quer organizar sua casa, seu tempo, o link também está lá, direto para as planilhas da Rafa, e também tem um link do curso, maravilhoso, que a Rafa está encerrando as inscrições amanhã, né, Rafa, então o link está lá também, para quem quiser, assim como a Poli, que já investiu, já fez o módulo inteiro, quem mais quiser, a Rafa está aí, com as turmas abertas, aproveita. Isso mesmo, aproveita, e até a meia-noite de amanhã, eu fecho a sexta turma agora. E é isso, Manu, assim, a única coisa que eu lembrei agora, que é importante falar, para as mulheres cuidarem, quando forem empreender, para não trocar seis por meia dúzia, né, porque senão, às vezes, a gente fala assim, ah, mas tal coisa dá dinheiro, mas, né, será que não está roubando o seu tempo da mesma forma, né, você está em casa, está empreendendo, mas, né, sempre ter esse foco, essa ordem mesmo, e aí a gente vai acabar encontrando, realmente, aquilo que adapta melhor a nossa realidade de vida, e quem sabe até descobrir algo novo, né, como eu acabei descobrindo, nunca imaginei estar aqui, falando, mas, achei, realmente, uma coisa que eu gosto de fazer, que dá sentido, né, e é isso que eu acho que é o mais importante, aí a gente é melhor dentro de casa, e melhor também profissionalmente. Com certeza, Rafa, eu só tenho a agradecer, infelizmente, assim, o tempo é escasso, mas a gente também precisa descansar, porque você está cansada, eu passei o dia em reunião do trabalho, então, também estou cansada, mas eu acho que é muito importante, a gente mesmo cansado, mas é um apostolado, né, a gente vir aqui, falar, né, compartilhar, mas que a nossa semana de empreendedorismo não acaba aqui, né, amanhã a gente vai conversar com o Sérgio Morcelli, também é outro super exemplo de como fazer isso em tempos atuais de marketing que mudou tudo, empreendedorismo que não é o que era antigamente, na quinta a gente vai falar com a Fernanda Zaparone, que é outra também mulher super forte, que também teve decisões como você teve, e na sexta a gente fala com o Alessandro Gonçalves, que também é outro profissional que deu um outro viés para a profissão dele de educador físico, então tem muita gente legal ainda para a gente ouvir essa semana, quem sabe pode ser que ajude alguém. Com certeza, já está ajudando. Obrigada, Manu. Obrigada, Rafinha. Um beijo, um beijo em todo mundo aí, e em breve a gente vai se ver, se Deus quiser. Isso, um beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado.